É tempo de festa, de alegria, tempo de show de flashback. Pré-Réveillon da Festa Musical do Rio. Apresentação, VJ Robson Castro, o criador do Good Times 98. Sábado, dia 9, 8 da noite, no Ponte da Saudade, Casa da Vila da Feira Tijuca, Rua Dóquio Lobo, 195, 99 apresentações, 8 anos de sucesso absoluto. Durante 5 horas sem intervalo, um show de som, iluminação, efeitos especiais. E nos telões, os artistas que marcaram a sua vida, uma mega viagem no tempo. Ligue 3183-0377 ou WhatsApp 995098497. Passagens antecipadas à venda, disponíveis em cartões de crédito ou débito. Pré-Réveillon do Show de Flashback, cheio de surpresas incríveis pra você. O evento pioneiro que faz parte do calendário cultural da cidade do Rio de Janeiro. Único, diferente, inesquecível. Ambiente climatizado com conforto e segurança. Sábado, dia 9, 8 da noite.